Estou-me amanhã mesmo muito calma, eu à sexta-feira não tenho aulas de manhã, por isso eu tenho mais tempo para fazer as minhas coisas, eu estou a tomar o meu pequeno almoço e a seguir vou ao ginásio porque nós temos que ter dias produtivos, manhãs produtivas. Eles vão-me vestir para o ginásio, eu vou-vos dizer que horas são para ser mais fácil acompanharem o meu dia, para isto parecer mais real, em tempo real estou a ver, são 9h26 e, como eu estava a dizer, vou ao ginásio e está a ser ótimo para mim porque é a terceira vez esta semana que eu vou ao ginásio e para mim isso é grande cena porque eu antes ia uma vez por semana ao ginásio e agora ando a tentar criar rotina e eu estou-me a sentir-me bem por ir porque eu sinto-me muito mais leve, mas leve no sentido em que estou a fazer exercício e sinto-me saudável. Já é quase meio dia, eu já já tomei banho, já me arranjei e antes de almoçar quero fazer o meu setup de uma bullet journal de março porque para a semana já é março e eu começo a ter entregas de trabalhos e monos de coisas no próximo mês porque já é mesmo tipo o início do semestre. Agora tem sido um bocado calmo, não temos feito assim muita coisa, mas no mês de março é mesmo tipo para doer, por isso eu tenho que organizar mais ou menos tipo o mês, eu não sou uma freak de organização, eu simplesmente faço o bullet journal para me orientar um bocado, eu não planifico o meu mês inteiro, mas faço por exemplo o layout para o mês inteiro. A única coisa que eu faço é planear mais ou menos a primeira semana do mês porque aí tenho mais coisas para fazer e às vezes também meto avaliações que eu vou tendo que são importantes, mas é um bocado isso que eu faço. Eu não planifico a minha vida ao minuto, porque assim não tem muita piada, estou a ver, mas por exemplo há dias em que eu quero ser produtiva, eu tento planear mais ou menos o que é que eu tenho para fazer para esse dia, mas deixo o horário fluir, desde que eu consiga cumprir aquilo que eu quero, é chill. Por isso vamos lá preparar o bullet journal porque daqui a bocado tenho que almoçar e ir para a faculdade. Uma das formas que eu encontrei para estar mais motivada para o ginásio é criar os tais trackers de hábitos. Por exemplo, eu tenho trackers para a faculdade, para o YouTube e para o ginásio, que são as coisas mais importantes neste momento para eu manter controle. Basicamente eu tenho estas tabelas onde tenho faculdade, YouTube e ginásio e quando eu consigo cumprir uma dessas tarefas ou um desses hábitos, eu preencho este quadradinho. O mês de Fevereiro não foi muito bom a nível de hábitos porque como eu estava de férias foi quase só descansar, mas este mês vou estar muito mais dentro da rotina de ir ao ginásio e de produzir conteúdo porque lá está, tenho muito mais controle das coisas que eu estou a fazer. Estou a gravar. Estou a fazer, mas estou na volta a gravar. Olá, fãs. Acho que não estava a mais. Está a mais. Há uma guerra do outro lado da linha, mas temos erradas! Yeeey! Estou correndo num sítio bem de sério! Bem, agora temos que descobrir onde é que é o edifício. Jota! 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 Calma! Estou a adorar esta! Viemos cá a buscar um cartão de cidadão, porque eu tenho que me escrever nos exames que são daqui a 3 dias e eu não tinha cartão. E fiz ontem! Usei-me como exemplo! Vivei no limite! Será que nos estão a ver, tipo, nas câmeras de segurança à correio que nem doidas? Conseguimos o cartão de cidadão! Yeeey! E estou bem na fotografia! Geraldo! Sabem? Eu nunca conheci uma pessoa que ficasse bem na fotografia com o cartão de cidadão! Já sabem! Por isso! Sou neste momento 7h20 e eu estive durante a tarde com a Frappe, eu fui à faculdade ter uma aula que foi de desenho e depois disso estive com ela desde as 4h até agora. Ela depois foi buscar o cartão de cidadão dela. Lá está! Os dias produtivos não precisam ser necessariamente fazer coisas da escola. Eu estive tipo com uma amiga e tivemos a falar sobre um monte de coisas. Estes! 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 E esta música... Vamos lá.